O Navely se pegou para o meio, o Froutini tentou entrar em jogo, pegou de primeira... Agora achou! Gol! Vai receber a força, Zotti! Tem dificuldade para dominar, achou o Zotti, comissão é boa, Zotti! Gol! Gol! Rebovila! O Navely se pegou! Chegou, chegou bem! Faz o gol para os anéis do Zotti, e aí foi feliz demais! Ela foi em cima do jogador de trindade! Sobrou outra vez com o Zotti, arriscou! Chegou com tudo a do Zotti, arriscou a frente! O Navely se pegou! 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 O Fernando Neto! Acho que fez o gesto ali da vantagem! Prontinho! Passou no peito, invadiu a área! Passou pro gol! Aos todos o árbitro! É o Zotti, pé de esquerda, colocado! Zotti! Prontinho insistiu! Zotti na ultrapassagem! A condição é boa do Patrick! Vem com liberdade o Patrick! Cruzamento na boca do golpinho todo! E tudo o nosso Diego Fugé! Tem lançamento do Zotti! Que bolão do Zotti, hein? Que bolão! Zotti, categoria do Zotti, hein? Categoria do Zotti! É aquele camisa 10 clássico, né? E o André de cabeça! O que bate no Zotti? É batida! Será que dá? Atrás! O Zotti! Um chute potente, cheio! Era um golaço do Zotti! A bola caprichosamente bateu no poste! Pela esquerda, Zotti na bola! Cruzamento é bom! Será que dá? A bola caprichosamente! Pela esquerda, Zotti! Tagavo! Et zrep acceso aado também! Sejaessa mais uma ressociação! E até a foda! E até tem que ver! Antes do Zotti, hein? Vamos lá! Colar aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí E aí Partiu pra bola Vem Zotti Que boasso Que categoria do Zotti Que cobrança do Zotti Que já vamos rever ali Vem Zotti Vem Zotti Vem Zotti Vem Zotti Vem Zotti Que lance do Zotti E o Zotti vai fazer o levantamento lá pra área Levantamento feito Agora passou GOOOOOOOL Do Vila Só a Zotti No meio Pode ser a última chegada do Vila Que bolão Amires Chegou na área Opa Pênalti Vem Zotti 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 Tchau.